Rebado o Eggleston! Rebado o Eggleston! Rebado o Eggleston! Aperta zero! Aperta zero! Aperta zero! É eu! Ali ó! Isso aqui ó! Nossa! Não, tá até bem vivido já! Ó, tem americano morto aqui! Que porra é essa? Uhuu! Nossa! Morteiro, 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 morteiro! Que porra foi essa? Ha! Ouch! Gente, por aqui! Que porra é essa? Aperta zero! Aperta zero! Aperta zero! Aperta zero! Aperta zero! Aperta zero! Desce, 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 desce! Aperta zero! Aperta zero! Aperta zero! Errou! Alguém! Aperta zero! Aperta zero! O que é isso? Nossa! Tem cara aí fora, tem cara aí fora Drop, filho da puta! Tchau! Oi! Uh, jurei na merda! Que merda! Bruh Eu vi, eu vi Eu vi Nossa! Nossa! Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Amém.